Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. E essa é a primeira aula do ano de 2023. E antes de começar, eu quero te desejar que este ano, né, pra você e sua família, seja um ano de muita paz, de muita saúde, e que seja um ano de muitas conquistas e muitas aprovações também. Então, vamos que vamos, vamos continuar o nosso trabalho aqui, e vamos continuar a nossa jornada. E hoje, a gente vai resolver, continuando aí no edital do Agente Socioeducativo e da Prefeitura de Cuiabá, a gente vai trazer algumas questões de análise combinatória e probabilidade. Na verdade, eu até já resolvi algumas questões anteriormente sobre esse assunto, mas me pediram pra trazer mais, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo esses materiais aqui pra vocês. E além disso, eu tô lá no Instagram, arroba prof.igoralbert, também é muito importante que você vá lá e me siga pra acompanhar os materiais que eu levo lá, e também pra me ajudar. E estou no WhatsApp, neste número aqui, e se você precisa de algum tipo de aula, ou alguma dúvida mais pontual, pode entrar em contato também, beleza? E vamos lá para as nossas questões de hoje. Se você preferir, pause em cada questão, tente resolver, e depois volte pra gente ver o capareto. Bora lá? Aqui, dessa primeira questão, estão as alternativas. Sorteia-se aleatoriamente uma pessoa de cada grupo. A probabilidade de que das duas pessoas sorteadas, uma seja um perito e a outra um não perito é... Então, veja, a gente vai sortear uma de cada grupo e a gente quer que seja um perito e o outro não perito. Então, a gente tem dois casos. Eu posso tirar um perito do A e não tirar do B. E, no segundo caso, eu posso tirar um perito do B e tirar um não perito do A. Então, são estes dois casos que a gente vai precisar analisar. Então, bora lá. Então, caso 1, perito do grupo A, perito de A, beleza? Então, a chance de eu tirar um perito do grupo A é 10, porque tem 10 peritos em 15, porque é o total de pessoas que tem no grupo A. Então, 10 em 15. E aí, além disso, eu tenho que tirar um não perito em B. Então, vezes o não perito em B são 15 em 25. Então, a probabilidade de eu tirar um não perito em B é 15 em 25. Então, multiplicando isso, eu vou até simplificar aqui. Eu vou dividir os dois por 15. Aliás, dividir, cortar o de cima com o de baixo por 15. E aqui eu vou dividir por 5. Vai ficar 2. E aqui vai ficar 5. Então, 2 quintos. Agora, a segunda possibilidade é o caso 2, em que eu vou tirar um perito de B. De B. E aí, quantos peritos que eu tenho em B? 10 em 25. E aí, eu tenho que tirar... Veja só. Eu preciso tirar um perito em B e um não perito em A. Por isso que eu estou fazendo a multiplicação. E depois, ao final, eu vou ter que ter ou o caso 1 ou o caso 2. Então, eu vou fazer a soma das duas probabilidades. Beleza? Então, aqui, a chance de eu tirar um perito em B é 10 em 25, né? Porque tem 10 peritos em 25 pessoas. E a chance de eu tirar um não perito em A é 5 em 15. Aqui, eu vou simplificar por 5. Vai ficar 1 terço. E aqui, eu vou simplificar por 5. Também vai ficar 2 quintos. Multiplicando, fica 2 sobre 15. E agora, ou acontece o caso 1, ou acontece o caso 2. Então, eu vou fazer a soma mais 2 sobre 15. O mínimo múltiplo comum aqui é 15. Então, 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 15 dá 1 vezes 2, 2. Então, 8 em 15 é a probabilidade de isso acontecer. De eu tirar um perito de um grupo e de eu tirar um não perito. Do outro grupo. Beleza? Então, a alternativa é... Galera, como eu já tinha mencionado antes, essa ideia de você dividir em casos o seu problema é muito útil aqui em análise combinatória. Na verdade, nos problemas de matemática de forma geral. Mas em análise combinatória, é muito importante usar essa ideia sempre que possível, sempre que necessário. Porque fica mais fácil de você analisar, de você entender o problema e de você fazer os cálculos. Então, neste caso aqui, eu separei em dois casos, que eram os casos possíveis. E aí, eu tenho que somar as probabilidades de cada um dos casos para eu achar a resposta final. Ok? Vamos para a questão 2? Numa urna, há exatamente 5 bolas brancas numeradas de 1 a 5 e 11 bolas pretas numeradas de 1 a 11. Nessas condições, se sortearmos uma única bola dessa urna, a probabilidade de que ela seja um número par ou menor que 3 é... E aí, eu chamo a atenção de vocês para um ponto importante, que é o seguinte. Quando você separa a solução em casos, você precisa analisar se esses casos têm sobreposição. Como assim? Aqui, por exemplo, eu quero um número par ou um número menor que 3. O número 2 é par e é um número menor que 3. Então, se eu considerar ele no caso 1 e no caso 2, eu vou contar esse caso duas vezes. Isso é um problema. Na questão anterior, a gente não tinha esse tipo de problema, porque na primeira situação, a gente ia tirar um perito de A e um não perito de B. Na segunda situação, a gente ia tirar um perito de B e um não perito de A. Então, não tem sobreposição. Beleza? Agora, aqui, a gente já vai precisar preocupar com isso. Bora lá? Então, a gente tem 5 bolas brancas. 5 bolas brancas numeradas de 1 a 5. Então, quais as bolas que eu tenho interesse? Eu tenho interesse na bola 1? Sim, porque ela é menor do que 3. Eu tenho interesse na bola 2? Sim, porque ela é menor do que 3 e é um número par. Eu tenho interesse na bola 3? Não. Por quê? Porque ela não é menor do que 3. Ela é igual a 3 e não é um número par. O 4, eu também tenho interesse, porque é um número par. Então, esse aqui é o caso das brancas. Beleza? Neste caso, eu nem vou dividir esse problema em casos, porque não ajuda muito. Agora, vamos olhar as bolas pretas. Eu tenho 11, né? Numeradas de 1 a 11. A 1 e a 2, eu já vou pegar, porque elas são menores do que 3. Agora, eu só vou pegar as pares. 4, 6, 8, 10. E pronto. Então, veja que das 16 bolas que eu tenho no total, eu estou interessado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, das 16 bolas, eu estou interessado em 9 delas. Beleza? Então, se sortearmos uma única bola dessa urna, a probabilidade de que ela seja um número par ou menor do que 3 é 9 sobre 16, porque tem 9 bolas dentre as 16 da urna que atendem a este requisito. Então, veja, é uma questão simples. O único problema que você poderia ter é de contar duas vezes o número 2, né? Porque ele é par e é menor do que 3. Mas, cuidado, quando você divide em casos, veja se os casos não têm nada em comum, porque o que tem em comum você vai contar uma vez só, não pode contar duas. Ok? Bora lá para a próxima? Questão 3. Utilizando apenas os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade de números ímpares de 3 algarismos distintos que podem ser formados é... Então, vamos lá. Números ímpares não podem terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Já é uma restrição. Outro ponto. Os números não começam com 0. Você não tem o número 0, 16. Isso aqui não é um número. A gente escreve só o 16. Ou seja, o 0 não pode estar aqui na primeira posição da esquerda para a direita. Então, vamos analisar. Eu vou separar em dois casos. O primeiro caso... O primeiro caso... Eu vou utilizar o 0. E a única posição em que o 0 pode ficar é aqui. Por quê? Se ele ficar aqui, é um número par. Se ele ficar aqui, não existe 0 à esquerda de um número. Então, ele não pode ficar nem à esquerda, nem à direita. Então, beleza. O 0 está no meio. E aqui, eu vou poder escolher só entre 1, 3 e 5. E aqui, eu vou poder escolher qualquer um menos o que eu escolhi aqui. Então, veja. Aqui eu tenho três possibilidades. Aqui eu tenho uma possibilidade. E aqui, eu poderia escolher... Veja, o 0 eu já usei, né? O 0 eu já usei. E eu já escolhi um dentre esses. 1, 3 ou 5. Vamos supor que tenha sido 1. Então, eu vou ter quatro opções aqui. Quatro opções aqui. Agora, se tivesse sido o 3, seria 4 do mesmo jeito, porque o 1 estaria liberado. Beleza? Então, aqui, a quantidade de possibilidades é a multiplicação dessas formas de escolher. Então, 12. Agora, no segundo caso, eu não uso o 0. Veja, aqui eu contei como uma possibilidade, porque eu uso obrigatoriamente o 0. Agora, no segundo caso, eu não vou usar o 0. Então, aqui eu continuo tendo três possibilidades. Aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Só que, veja, eu não vou escolher o 1, 3 e o 5. Então, dentre essas cinco, eu já usei uma. Então, aqui eu vou ter só quatro possibilidades. Beleza? E aqui eu vou ter três, porque é o que sobrou. Vamos supor que eu já tenha usado... Vamos supor que eu já tenha usado, por exemplo, o 1 e o 2. Então, vai sobrar só o 3, o 4 e o 5 para eu escolher. Então, vão ser três possibilidades. 3 vezes 4, 12 vezes 3, 36. 36 mais 12, 40 e 8. Possibilidades alternativa C. Beleza? Nessas questões, então, que ele te dá algarismos, se você precisa montar um número, tome cuidado com essas restrições que você tem que observar. O 0 nunca pode ficar à esquerda de um número, né? 0, 15. Não faz sentido. A gente escreve só 15. E, neste caso aqui, ele quis um número ímpar, mas se fosse um número par, era do mesmo jeito. O número par, ele sempre termina em 2, 4, 6, 8 ou 0. Então, são cinco possibilidades. O número ímpar tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, neste caso, era outra restrição que a gente precisava analisar nas escolhas. E aí, lembre-se, já fiz uma escolha. Então, essa escolha vai influenciar as outras escolhas. O número que eu escolhi aqui não pode ser escolhido aqui, né? Por quê? Porque são algarismos distintos. Se não tivesse essa obrigação, aí eu não precisaria levar isso em consideração. E aí, considerei os casos. Lembre-se, os casos, eles não podem ter sobreposição. Em um caso, eu usei o 0. No outro, eu não usei o 0. Então, não tem como sobrepor, né? E aí, depois que você analisou todos os casos, some as probabilidades, as chances. No caso aqui, a contagem de coisas que dava para acontecer, né? E aí, neste caso aqui, deu 48. Beleza? Alternativa C. Questão 4. Quem quiser tentar responder, aqui estão as alternativas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Se num recipiente há exatamente 6 bolas azuis, numeradas de 1 a 6, e 10 bolas vermelhas, numeradas de 1 a 10, todas de mesmo formato e densidade. Então, a probabilidade de sortearmos uma bola desse recipiente que seja vermelha ou ímpar é aproximadamente. Então, vamos lá. Cuidado, porque existem bolas vermelhas que também são ímpares. E aí, entra naquele problema que eu falei. Cuidado para não contar as coisas duas vezes. Então, vamos contar primeiro só as vermelhas, depois a gente contar os números ímpares de outras coisas, né? No caso, azuis. E soma, para ver quantas bolas que a gente está interessado naquele total. Então, quantas bolas vermelhas que eu tenho? Opa! 10 bolas vermelhas. 10 bolas vermelhas me interessam. Quantas bolas têm número ímpar? E aí, veja, eu vou desconsiderar as bolas vermelhas agora, porque agora eu já estou interessado em todas as bolas vermelhas. Eu não vou contar as ímpares vermelhas de novo, porque senão eu vou ter uma contagem duplicada. Então, agora eu vou olhar só para as bolas azuis, numeradas de 1 a 6, que são ímpares. Então, 1, 3 e 5. Então, são 3 bolas. Opa! Então, eu estou interessado em 13 das bolas. E no total, eu tenho 16 bolas. Beleza? Só que a resposta está dando em porcentagem. Então, eu vou precisar fazer essa divisão. 13 por 16 e multiplicar por 100. Então, 130 dá 0, Se eu colocar 6, dá 96. Se eu colocar 7, acho que dá 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. Perfeito. Sobra 2. Coloco 0. 20 por 16 dá 1. Menos 16, sobra 4. Vou colocar mais um 0. 2. 2 vezes 16, 32. Sobra 8 e eu não vou continuar a conta. Então, isso aqui, se eu multiplico por 100 agora para transformar em porcentagem, 81,2%. Beleza? Ou seja, aproximadamente a alternativa de 81%. Então, galera, a probabilidade é sempre isso. Acha o número de casos que você quer, que você está interessado, que a questão te pediu sobre e divide pelo número de casos total. Se ele te pedir em porcentagem, pega essa divisão e multiplica por 100. Se não, vai ter a alternativa lá certinho. Beleza? E aí, cuidado, mais uma vez, repetindo. Se você tem casos que têm coisas em comum, cuidado para você não contar duas vezes a mesma coisa. Vamos para a questão 5, penúltima de hoje. Alternativa D, como a gente marcou. Uma empresa com 7 funcionários irá premiar 3 deles, cada um com um prêmio diferente. Nessas condições, o total de possibilidades de premiações entre os funcionários dessa empresa é... Então, aqui, veja, eu tenho 7 funcionários e preciso premiar 3 deles. Vamos chamar esse funcionário de A, B, C, D, E, 5, F, G. Beleza? Eu vou escolher 3 deles e eu vou dar um prêmio para cada um. Então, são 2 passos. Primeiro passo é eu escolher quais 3 serão premiados. Depois que eu tiver 3 pessoas, eu tenho que escolher um prêmio para cada um. Então, vamos por partes, vamos escolher funcionários. Escolher 3. E aí, veja, eu preciso primeiro analisar se a ordem das coisas faz diferença. Eu estou escolhendo 3 funcionários para premiar. Se eu escolho A, B, C ou escolho C, B, A, veja, eu escolhi os mesmos 3. Escolhi as mesmas 3 pessoas. Então, no sentido de escolher os funcionários para serem premiados, a ordem não faz diferença. Se a ordem não faz diferença, eu preciso usar a fórmula de contagem. Então, lembrando a fórmula de contagem, contagem de N tomatos P a P é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, neste caso, eu vou escolher a combinação de 7 tomatos 3 a 3 é igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial, porque 7 menos 3 é 4. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. 3 fatorial, vezes 4 fatorial. E aí, eu vou dividir. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, né? Então, eu vou cortar isso com isso. 7 vezes 5, 35. Então, veja, eu tenho 35 formas de escolher 3 dentre as 7 pessoas. Lembrando, se eu escolho os funcionários A, G e F, é a mesma coisa que eu escolher F, G, A. Então, por isso que a ordem não faz diferença. Depois que eu escolhi, então, veja, eu preciso escolher e premiar. Então, agora eu tenho 3 funcionários a serem premiados. E eu tenho 3 prêmios. Então, o primeiro prêmio, eu posso escolher de 3 formas diferentes. O segundo, 2 formas diferentes. E o terceiro, uma forma diferente. Porque se eu tenho 3 prêmios diferentes, eu vou dar 1 para cada pessoa. E a primeira pessoa que eu for entregar, ela tem 3 possibilidades. A segunda tem 2 e a primeira, a última, tem 1 possibilidade. Então, é uma permutação de 3 elementos, né? 3 vezes 2, vezes 1, 6 formas de presentear. Presentear. Então, veja, primeiro eu escolho, depois eu presenteio. Então, eu tenho que fazer uma coisa e depois outra. Portanto, é uma multiplicação de 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Alternativa, B de bola. Então, veja que nesse problema eu não dividi em casos. Esse problema eu dividi em passos. E esses passos, eles precisavam ser executados em sequência. Então, primeiro eu escolhi as pessoas e depois eu presenteio. Por isso que eu fiz a multiplicação e eu não fiz a soma, beleza? E veja, se eu não tivesse dividido isso em passos, seria muito difícil de resolver. Então, veja os problemas de análise combinatória e tente quebrar em casos, porque isso muitas, muitas, muitas vezes é útil. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 6. Para formar uma senha de um aplicativo, são necessários 4 dígitos, sendo os dois primeiros vogais e os dois últimos números pares. Se cada senha é formada por dígitos diferentes, ou seja, não pode haver duas vogais ou dois números pares iguais, então, o total de senhas distintas que poderão ser formadas é igual a... Então, veja, eu tenho 4 dígitos, os dois primeiros são vogais e os dois últimos são números pares. Quais vogais que eu tenho no alfabeto? A, E, I, O e U, né? E a gente também não vai poder repetir, são dígitos diferentes. Não pode haver duas vogais nem dois números pares iguais. Então, a primeira vogal, eu posso escolher de 5 formas diferentes, só que a segunda, vão sobrar só 4 formas diferentes. Por quê? Vamos supor que eu tenha escolhido já o A. Então, eu vou poder escolher E, I, O, U. Eu não vou poder escolher o A de novo. Ah, mas escolhi o I. Beleza. Sobrou A, E, O, U. Então, 4. Beleza? Então, 5 vezes 4. E os números pares? Algarismos pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu tenho 5 formas também. E depois de eu ter escolhido já 1, vão sobrar 4. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 4, 400 possibilidades de eu escolher uma senha. Beleza? Alternativa C. Então, galera, análise combinatória e probabilidade é muito exercício mesmo para você pegar o jeito. Mas veja que as questões têm um estilo parecido e você vai se acostumando à medida que vai conhecendo mais questões. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o like. Deixe um comentário do que você achou da aula. Isso tudo é muito importante. E vamos que vamos. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de me seguir no Instagram. E até a próxima aula. A gente se vê em breve. Falou-se.